Fala gente feliz! E aí, quer ser feliz logo? Vem aqui pro Felizólogos, que hoje tá demais. A gente vai bater um papo hoje aqui, neste programa, neste episódio, com um herói olímpico. É isso mesmo, com um cara medalhista, olímpico, um cara que a gente torceu muito. Tenho certeza que você também torceu muito e vai conhecer tudo, tudo. Eu falo tudo sobre a vida desse cara, porque você sabe que eu e o Fábio, a gente tira tudo aqui da vida do cara. Então, eu, Rocinho Macedo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante. Deixe também o seu comentário, o seu elogio ou a sua crítica. É importante que você sempre esteja aqui com a gente, porque a gente vai conhecer hoje uma história sensacional, ao lado do meu amigo Fábio Flores. Boa tarde, Rocinho, e boa tarde, web-espectadores do Felizólogos. Ouvinte e ouvinta. Ouvintes e ouvintas, a gente hoje tem aqui um verdadeiro campeão. Eu espero, até o final do programa, sair com ele na mão. Uma salva de palmas, Yamaguchi Falcão! Yamaguchi, que prazer, que honra recebê-lo, irmão. Muito obrigado, Rocinho, muito obrigado, Fábio, pelo carinho, me convidar aqui pra sentar com vocês aqui, tocar esse papo, que é bem legal, gosto muito de estar aqui e fico feliz aí por esse convite. Normalmente, quando a gente traz um boxeador aqui, um lutador, a gente faz um desafio, uma luta mesmo. Como eu tô com o braço quebrado, não vou poder lutar com você, que eu tô machucado. Então, por favor, no final da nossa entrevista, a gente vai afastar essa mesa aqui e você vai entrar numa luta com o Fábio. Inclusive, não é à toa que eu venho treinando há tanto tempo, né? Eu esperava por esse momento. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele fez foi me desafiar. Então, até o final do programa, eu tenho certeza que nós vamos dar uma porrada um com o outro aí. Só pra deixar o pessoal que tá nos assistindo num clima, assim, de muito... De uma inveja sutil, mostra pra eles esse pequeno mimo que está sobre a mesa. Além dos cinturões que estão aqui, né? Que a gente vai falar deles agora. Vamos mostrar o que tá mais na moda hoje. Que é a medalha olímpica, a medalha de bronze que você ganhou em 2012, não é isso? Isso aí. Em 2012, eu conquistei a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. E pra mim é uma medalha muito importante, porque ela tem sabor de ouro, né? Eu falo assim com todo mundo. Isso mesmo. O bronze você ganha ganhando, né? Isso aí. O prata você ganha perdendo. É verdade. Quase isso. E, na verdade, a luta que eu tive pra receber essa medalha foi contra... Acredito que foi um dos melhores atletas do mundo, né? Julio César de la Cruz, que era Cuba. O Brasil... Famosíssimo, né? Famosíssimo. E o Brasil não acreditava que um brasileiro poderia ganhar um cubano, né? Ainda mais ele, o Julio de la Cruz, que era um cara que tava no auge no momento dele. E aí eu fui lá e mostrei pro Brasil e pro mundo que o Brasil tem coração aí... E era possível, né, meu irmão? Mas como... Na tua cabeça sempre foi possível? Ou na hora que você bateu de frente com ele e falou, caramba, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Pô, na verdade, esse cubano, eu encontrei com ele nos Jogos Pan-Americano e fiquei com a medalha de prata. Ele me ganhou nos Jogos Pan-Americano e aí eu tive um tempo pra me preparar. Já ficou um rancor ali, né? Um rancor e aí tive um tempo. E você estudou ele, então, né? Estudei ele completamente. Eu sabia que nos Jogos Olímpicos a gente ia se encontrar e falei, eu quero ganhar ele e dessa vez ele não me leva a essa vitória de jeito nenhum. E a pontuação foi uma pontuação de 18 a 15 na época, né? Qual foi a diferença, cara? O que você fez nesse dia? O que você não fez no Pan-Americano? Rapaz, eu acho que foi estudar, né? Eu estudei bastante ele e sabia que ele não poderia, em cada round, sair na minha frente na pontuação. Ou eu sairia acima dele com um ponto na frente dele ou ficaria empatado o round. E aí eu consegui implementar isso e em cada round eu chegava num corno e falava assim, E aí, a pontuação. E a Maguja, você tá um ponto na frente. E o segundo, né Maguja? Você tá igual. Empatou o round. Aí eu falei, o terceiro agora, ele vem buscar. Aí na hora que ele vem buscar, eu sabia que eu tenho um boxe muito bom pra trás, caminhando pra trás. E aí ele vem buscar e caiu no meu jogo. Eu falei, agora vai que vai, a vitória foi nossa, 18 a 15. Cara, que bacana. E o mais legal é que seu irmão também ganhou a medalha, foi medalha de prata, né? Isso, esquiva no mesmo Jogos Olímpicos, né? E isso foi o mais engraçado. Eu acho que foi muito legal assim, porque o Brasil todo, principalmente nós capixabas aqui, né? Porque eu sou paraibano, mas me considero capixaba. A gente torceu demais, tanto por você quanto pelo seu irmão, mas é o que o Fábio falou, né? Seu irmão ganhou a medalha com a derrota, né? Você ganhou com a vitória. A vitória. Então, a tua medalha, assim, tem um gosto muito especial, né? A dele também. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Essa medalha mudou a tua vida, cara? Olha, Ronsine, na verdade, hoje o reconhecimento que eu tenho dela, todo mundo conhece o Yamaguchi, todo mundo conhece o Esquiva, todo mundo conhece os irmãos Valcão, né? Sabe conquistando muitas coisas. E seu pai já era muito conhecido no Estado, né? Sim, no Estado. Mas, assim, faltava uma projeção nacional que vocês deram até ao seu pai, né? O seu pai também ganhou uma projeção muito grande. Com certeza, meu pai ganhou um nome muito grande. O pai foi um cara que conseguiu dois medalhistas dentro de casa. Que técnico do mundo conseguiu isso, meu cara? Nós estávamos conversando essa semana. Vai ser muito difícil alguém... Muito difícil, não. Acho que é quase impossível alguém quebrar o tabu do meu pai. Ter dois filhos da minha família e medalhistas olímpicos, né? Acho que isso não vai ter. E ele conseguiu isso. Então, meu pai ganhou um grande nome por isso, né? Então, voltando a falar com a sua pergunta aí. Mudou. Reconhecimento mudou muito. Agora, a questão financeira, ainda temos que lutar e batalhar bastante ainda. Porque você foi pro boxe profissional logo depois. Isso aí, isso aí. Você e seu irmão, você também foi. E eu agradeço muito essa medalha, porque ela abriu as portas pro boxe profissional. Fez eu assinar com a empresa grande, que é a Godeboy Promotion. Fez o meu irmão assinar com a Topham, que é outra empresa super grande. Então, isso... Você foi com patrocínio? Não. Sem patrocínio. Sem patrocínio? A Olimpíada não tem patrocínio, não, irmão. Não tem patrocínio. Não, mas pro cara treinar, pro cara chegar na... Não. Não. E depois você saiu de lá, você conseguiu um patrocínio, campanha de publicidade? Então, muitas promessas. Infelizmente, o Espírito Santo, acho que ele... Cara, você tá falando sério que não fechou nenhuma campanha, cara. Não é verdade pra todo mundo, isso é verdade. Não seja muito escroto, velho. O cara que ganha uma medalha dessa, você entrou pra história do esporte, você tá no lugar onde raríssimas pessoas vão chegar, sabe? Porra, era pro cara tá carregado no colo, bicho. Não dá pra entender o cara sair de uma conquista como essa. Aí fala, não, ganhou o Brasil. O Brasil virou as costas pra você, cara. Total. E quando nós passamos pro boxe profissional, nós recebíamos uma bolsa atleta aqui do estado. E quando eu passei pro boxe profissional, eu não quero falar o nome, eu nem lembro o nome dessa pessoa. Quando eu cheguei lá, cortaram a minha bolsa atleta, eu fui lá reclamar por que cortaram a minha bolsa atleta, que eu tinha direito há quatro anos pela medalha. E tiveram coragem de falar pra mim, você passou pro boxe profissional, você tá ganhando dinheiro, você não precisa mais de bolsa atleta. Pois é, a medalha é quatro anos de benefício. Como eu falei, tive muita promessa, eu passei profissional em 2014, eu fiquei de 2012, depois dos Jogos Olímpicos, até 2014, esperando a bolsa atleta do governo sair, e infelizmente... E era de quanto a bolsa? Então, quem tinha a medalha olímpica, conseguiu a medalha olímpica, tinha a bolsa pódio. A bolsa pódio tava valendo aí R$ 3.000, R$ 3.500 na época. R$ 3.500, o cara ia cortar uma bolsa de R$ 3.500, cara. Aí cortaram, entendeu? Não faz sentido nenhum. Por outro lado, também o teu pai, por exemplo, foi beneficiado, né? Acho que o Luciano Huck, se eu não me engano, reformou a casa, fez uma... Então, o Luciano Huck, nesse ano mesmo, em 2012, depois dos Jogos Olímpicos, ele foi lá, na casa da minha mãe lá, reformou a casa da minha mãe, ficou top, gostamos muito. Tinha um negócio de treinamento lá pra usar a academia lá pro teu pai. Tinha, mas aí foi um grande erro, assim, não assim do Luciano, mas da... Do arquiteto. É, do arquiteto, tudinho, porque fizeram academia, eu estava fazendo academia pro meu pai, num quintal de casa, fechadinha, E aí, pegaram essa academia que eu estava fazendo, construíram por cima dela uma outra casa, né? E aí a academia ficou, e botaram a academia no ar livre, todo o material em ar livre, sem cobertura, sem nada. Aí foi aí que meu pai não gostou, eu falo, pô, o que meu filho estava fazendo pra mim... Foi destruído. Foi destruído, né? E botou a academia no ar livre. Então, chovinha, debaixo do ringue, enchia de água, molhava todo o material, não tinha onde guardar o material. Quer dizer, então, que se Luciano Huck passar na frente do seu pai, ele dá uma porrada. Não, não, não. Não, como eu falo pro céu, o Luciano Huck, na vida da família Falcão, foi um anjo, foi um cara que chegou e construiu, fez, foi um cara que tratou a gente super bem. Mas o arquiteto, entendeu? E pediram, como vocês querem a casa? Como vocês imaginam? Aí, tipo assim, demos toda a descrição da casa e foi feito diferente. Mas o Luciano Huck não tem nada a ver com isso, é um cara que... Só foi lá entregar a casa. Foi lá entregar a casa, verdade, entendeu? Um cara que eu tiro o chapéu pra ele e agradeço sempre quando eu vejo... Mas me conta o seguinte, você ganhou a medalha, a gente tá contando a história do teu momento, de um dos seus grandes momentos de glória que foi chegar na medalha. Mas em que momento que teu pai falou assim, pô, bota esses meninos pra trocar um soco? Como que surge isso? Que geralmente bota os meninos pra jogar um futebol. Isso. Na verdade, meu pai sempre foi lutador de vale tudo, né? Lutador de vale tudo, lutador de... Na época que o vale tudo valia tudo mesmo. Tudo mesmo, cotovelada, soco no olho, puxar o cabelo e tudo. Só um detalhe aqui, pra quem não conhece, eu vou falar o nome do pai do Yamaguchi, Toro Moreno, é um lutador, um cara que sempre lutou, como ele acabou de falar, vale tudo, boxe e tal. Hoje tem 83 anos. 83 anos. E aí tá procurando ainda fazer a luta de despedida. Agora não é brincadeira não, o Yamaguchi falou pra gente antes aqui, não foi? Foi, foi. Tá procurando e apareceu um adversário aí. Apareceu um adversário de Curitiba, desafiando ele, quer fazer também uma lutinha. E ele falou o que pra você? E ele falou que quer lutar pra mim, promover essa luta, correr atrás, e ele quer subir no ringue novamente. E você já se comprometeu comigo, vai trazer ele aqui pra ser entrevistado pra gente. Vou trazer ele aqui, Rosinho, pode esperar que ele vai trazer. Ele é muito figura, ele que ele conhece, tem que se inspirar naquele cidadão, porque ele é uma figura, é verdade. Mas como é que foi que seu pai botou vocês no esporte, cara? Então, é... Então, pai, mas gente... É... Assistei meu pai treinar, é... Todo dia... Deixa eu te interromper, mas assim, vale tudo. Seu pai tinha técnica? Ele era um cara que estudou alguma arte marcial? Ou ele era um cara que foi aprendendo, observando? Como é que era a pegada dele? Meu pai, ele foi roupeiro dos greitos, né? Meu pai, ele tinha o judô, o jiu-jitsu, bem assim. Mas meu pai, assim, na verdade, ele usava muita força. Ele chegou a lutar com o Maldemar Santana, um antigo lutador, que era muito conhecido, e saiu no jornal na época, ele tem até reportagem em casa, se eu não me engano, a força empata com a técnica. Meu pai era muito forte, meu pai, ele agarrava o adversário e dizia assim, se você não me ganhar, eu te ganho. Tipo assim, você vai ter que tentar sair do meu golpe aqui. O adversário, às vezes, do mesmo peso, até mais pesado que ele. Até mais pesado, porque na época não tinha categoria. Não tinha categoria. Era desafio e assim rolava. E aí, nós, assistindo meu pai treinar dentro de casa, vendo meu pai ali, e aí comecei a ter gosto com todo o negócio. Eu começava a querer imitar meu pai, meu pai começou a ver aquilo. Então não foi ele que puxou vocês, é vocês que foram, por vontade. Na verdade, meu pai nunca forçou nós fazer nada assim. Por que rolava um boato que o seu pai era meio como o pai do Michael Jackson? Que ele batia em vocês, para vocês lutarem, essa coisa toda. Não tem isso. Não, não. O pai nunca, nunca gostou dele na gente. Isso é verdade. O pai nunca... Falar a verdade para vocês, minha mãe é mais brava do que o meu pai. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Mas, tipo assim, nós sempre acompanhando o pai. E aí, com 13 anos de idade, foi onde teve uma competição de boxe aqui no Espírito Santo. E aí eu falei, pai, quero entrar. Os caras, tudo mais velho que eu, tudinho. Meu pai ficou com medo de me colocar. Falou, não, mas você é muito magrinho e tal. Porque na época eu pesava 54 quilos. E aí, eu insisti, 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 até que ele me colocou. Fiz duas lutinhas desse campeonato, fui campeão. Aí foi o gozo. Com 13 anos? Com 13 anos de idade. E os caras eram muito maiores que você? Muito maior, muito maior. Tinha categoria, mas os caras eram com mais idade que eu, tudinho. E aí eu consegui ser campeão. E aí foi aí que eu comecei a querer, a crescer no boxe. Eu falei, eu quero ir para São Paulo, quero viajar, quero conhecer. E aos 14 anos, meu pai comprou uma passagem para mim para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo sozinho. Fiquei em São Paulo lá. Treinando com o pessoal de lá. Treinando no clube Aderson Caetano. Você conheceu Maguila? Conheci Maguila. Conheci Maguila, conheci Adjof, conheci Popó, conheci o Sertão. Conheci muito gente. Cara, uma coisa legal é que vocês resgataram. Vocês resgataram, você e seu irmão. O boxe brasileiro só tinha tido uma medalha. É, uma medalha. Em toda história olímpica só tinha tido uma medalha. E esses caras conseguiram, depois de não sei quantos anos. Depois de 44 anos, a única medalha do boxe era do Servilho de Oliveira. Exatamente, Servilho de Oliveira. Servilho de Oliveira. E depois de 44 anos, os irmãos Falcão quebraram o tabu. Foi uma coisa assim, que ninguém... E aí na Olimpíada do Rio teve também aquele baiano que ganhou a medalha. que já vai estar disputando o Mundial já. Você já foi nocauteado? Não. Nunca fui nocauteado. Nem um knockdown? Você só parou aquela caidinha ali? Não, nunca fui nocauteado. Mas o que te garante isso? Você tem uma boa esquiva? Eu jogo até charme em uma boa esquiva. Então, na verdade, eu acho que eu tenho um bom punch que eles falam. Eu tenho uma boa esquiva e consigo ter um bom encaixe de golpe. Eu não sou aquele boxeador brigão que vai lá, briga para... Porque o Popó era muito isso, né? O Popó era muito isso. E tem um boxeador que caminha para frente, vai que vai, tem a mão pesada, acredita muito na mão e acaba tendo os contra-golpes. O Popó mesmo, quando perdeu para o Corales, ele começou muito a ir para frente, para frente, Corrado botou a mão nele e derrubou ele. E eu sou um boxeador que boxeio para trás, para frente. Não sou aquele boxeador que vai só ali, fica só como um fonteiro ali. O Fábio Boxeio é muito para trás. Eita, Maria. Isso é um grande perigo, tá? Isso é um grande perigo. Mas você, você na... Nunca tinha encaixado um golpe pesado, não que você deu aquela... Já, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos de Londres, quando eu lutei contra o Russo, não lembro o nome dele agora, no terceiro round, ele botou duas mãos em mim, muito perigosa, né? Então, eu senti a mão dele assim. E foi acertou onde? Ah, pegou lá, não sei lá mesmo. Pegou e eu senti que o juiz abriu o contagem, aí bateu... Você estava de pé e ele abriu o contagem? Abriu o contagem de pé, abriu o contagem, e aí eu indo para o Corne, se você percebeu o vídeo indo para o Corne, eu vou meio bombeando, foi um golpe muito duro que eu senti. E contou até quanto, para você voltar a ser o... Então, o Box Amador, ele conta até 8 a 10, né? Ele é para contar, 1, 2, 3, vai até 8. Até 8, na verdade, você tem que mostrar que está bem, né? Quando ele conta até 10, praticamente ele acaba a luta, entendeu? Então, até 8, ele tem que mostrar que está bem, você tem que levantar a mão, ele manda você caminhar para frente, entendeu? E você estava meio grogue ainda. Eu estava grogue, estava grogue, né? E aí, eu consegui. Aí, bateu o gongo, ele contou até 8, ele bateu o gongo, aí ele mandou eu para o Corne, eu peguei e fui, fui salvando pelo gongo, né? Quando você estava... Era moleque ainda, que você via o filme do rock, o lutador, aquilo lá, até hoje, Toca você de uma maneira especial Ou você vê aquilo lá como Não é a vida de um boxeador Não é um bom boxeador Na verdade o filme Não é o que o boxeador passa Mas a história é super legal As lutas do rock É uma coisa que tipo assim Uma coisa que não acontece no boxe Eu vejo aquilo ali Mas a história do filme Mas não tem essa história daqueles caras que falam Eu vou cansar o cara de tanto ele me bater Não tem isso não Não fala isso porque boxe hoje tem rounds Você ganha o round O cara vai cansar E você vai ser o melhor Tempo assim O cara vai cansar e vou bater nele Hoje não existe mais isso Hoje para um cara cansar Um cara que está bem treinado É difícil Ele vai manter, ele vai segurar Ele vai Cansar um pouquinho, ele vai agarrar Ele vai embolar a luta e vai correr um pouquinho E você vai ter a obrigação de também Fazer o seu trabalho Então ele não vai ficar só apanhando Você acabou com a minha ilusão Você tem que ver o rock lá Dá a maior emoção Não, mas fala Agora a história do filme Sim, é coisa real O que acontece Eu mesmo tenho uma parte do rock Eu não sei que rock agora Que filme é Que ele chega na academia Aí acha uma lua empoeirada Aí ele lembra do treinador dele Falando G.B. rock, G.B. rock G.B. rock 3 Isso, acho que é isso E essa parte me emociona Essa parte, pô, me sinto É muito legal assim Né? E é um filme que eu gosto muito de ver Porque a inspiração é da história Não das lutas Ah, que o rock apanhou Dez rock apanhando E o último round de recupera Não, isso não existe Isso é Você falou aí do técnico Lá desse negócio Do G.B. Eu imagino Porque teu pai foi técnico De você Então, por isso E qual foi a primeira coisa Que teu pai falou Quando você ganhou A medalha de bronze, cara Você ganhou a medalha Antes de você ganhou A medalha Que fechou a luta Quando você foi abraçar Do teu pai O que é a primeira coisa Que você lembra De ter ouvido dele? Rapaz, ele falou assim Eu sabia Eu sabia Ele botou assim na Ele antes De jogos olímpicos Ele falou Ele falou Antes de jogos olímpicos Tem entrevista ele falando Tá indo dois filhos Pro jogos olímpicos E os dois vão fazer medalha Não sei a cor delas Mas os dois vão fazer medalha Ele falava isso mesmo Eu vi em reportagem Ele falando isso mesmo Meu pai Meu pai teve até gente Lá em casa Lá depois de jogos olímpicos Que ele fizesse Falar assim O número da mega cena Porque Ele falou antes Ele falou Tô levando dois filhos Pro jogos olímpicos E os dois Vai ser medalha olímpicos Só não sei a cor da medalha Mas os dois vão ser medalha Mas quando eu perguntei O que é que tinha mudado Na vida de vocês Na sua vida Na vida do seu irmão A medalha É porque realmente A medalha Ela pode não dar dinheiro Como a gente falou Mas ela dá Ela dá uma confiança E um nome De respeito Você é um cara respeitado Onde você chega Todo mundo Ele trata com muito Graças a Deus Abre portas Abre portas Aonde que eu chego Em qualquer Lugar Que tem esporte Que mexe com boxe Quando eu falo assim O medalhista olímpico Tá doido Os caras me respeitam Como um Um rei ali Você tem noção Da quantidade de crianças Que você inspira Emagucho Por exemplo Olha Eu costumo Em colégio Às vezes Eu costumo Participar de Palestras com crianças Eu gosto muito E vejo assim Quando eu levo a medalha Como elas vêm Em cima de mim Uma coisa tão legal Uma emoção grande Então Acredito que é muita criança Não é aquele momento ali É um As crianças As que me veem Como um herói Como um Um super homem Um super homem Que chega ali Fala assim Nossa O cara tá aí O cara tá Entendeu Eu acho que tem isso Eu acho que é o que falta Do poder público Principalmente Tratar um herói olímpico Um medalhista olímpico Como deve ser tratado Como herói mesmo Porque isso inspira As crianças E o esporte Transforma vidas A gente viu agora A fadinha A menina com 13 anos Parando o Brasil Pra assistir E torcer por ela E a menina Na maior felicidade Na maior alegria do mundo Ganhando aquela medalha De prata dela lá Mereceu a de ouro Infelizmente não veio Mas ela assim Fenomenal E aquilo ali A quantidade de skate Que já vendeu Do dia que ela ganhou Pra hoje É um absurdo E a quantidade de crianças Que disse Ó pai Eu quero ser skatista Eu quero Da mesma forma No dia que as crianças Viram ele ganhando Essa medalha A quantidade de crianças Eu quero lutar boxe Eu quero lutar boxe As academias de boxe Devem ter lotado Logo em seguida Você imagina o seguinte Que ele falou lá Da bolsa esporte Cortar dele Que ele deixou De ganhar a bolsa esporte Imagina se o governo Falar Usasse Essa proximidade Que tinha com ele Com o caso da bolsa Falar Falar A gente vai continuar Mantendo a sua bolsa A gente só vai pedir Pra você Uma vez por mês E numa escola pública Você imagina A revolução Que é causada É só isso Uma vez A cada 15 dias Ou a cada semana Não custava nada Pro Yamaguchi Ele estando em vitória Fazer isso Mostra o clipezinho Das suas lutas lá Você ganha da medalha E depois sentado lá Trocando uma ideia Com as crianças Ensinando uns golpes Alguns exercícios Isso ia fazer Pra vida das crianças Um benefício Que elas nunca Iam esquecer na vida Sim Por 3,500 Por 3,500 Olha só Que desperdício De oportunidade Que a gente teve Com esse caso É incrível É verdade É incrível Infelizmente O mundo do esporte Sofre muito com isso Acredito que No Brasil O futebol É o mais valorizado O futebol Mas o futebol Tem muitos caras Que não ganham Nenhum salário mínimo Mas não medalhista O cara que chega A uma medalha Na Olimpíada Jogando futebol Ele salvou a vida dele Para o resto Dos filhos Caramba Aí ele vai para o profissional Ganhando muito dinheiro Nem mais em 2012 Ganhou a prata E chorou E foi o Neymar Que chorou Tipo assim Quantos milhões O Neymar ganhou Pelaquela medalha Entendeu Isso que eu acho Que é atleta É atleta Da mesma maneira Que o Neymar suou Treinando Batalhando Para conseguir Uma medalha olímpica Se bem que eu acho Que ele apanhou Mais que você Verdade Verdade Ele merece Ele merece Você sabe Um negócio Que me chamou a atenção Na hora que ele chegou Perguntei qual era a tua idade Você falou que 36 anos E eu falei Que você aparente Ser muito mais novo Que 36 Mas com esse bigodão 33 33 33 Mas com esse bigodão Aí Fábio Mesmo com bigodão Eu pensei Que você fosse Motorista da aviação Trabozeira Trocadora Mas me fala o seguinte Qual é a expectativa De esporte Com o boxeador Geralmente ele luta Até quantos anos Então na verdade Eu sempre tive Um sonho muito grande De ser campeão mundial Novo Mas por conta Dos jogos olímpicos Que meus planos Meio que mudaram O meio do caminho Eu sempre tive vontade De ser campeão mundial Falei Vou ser campeão Desde criança Ser campeão mundial Só diferenciei Para as pessoas Entenderam O boxe olímpico É totalmente diferente Do boxe profissional Total O boxe olímpico Você usa camiseta Capacete A capacete agora Tirou agora Mas você usa camiseta Mas na sua medalha Tinha né É tinha A medalha tinha E a luva É um pouco mais macia A bandagem Não pode ter Mais de 3 metros Uma coisa assim Entendeu E o profissional É aquela luva Mais seca Sem camisa E a bandagem É feita de Espadrapo De Fique em rongesso Pro nocaute mesmo Por isso Tem mais uma polêmica Envolvendo o Touro Moreno Em relação a bandagem Ele mexia com o que ele fazia Te ajudava na bandagem Existe um boato Existe um boato Quem trouxe essa informação Inclusive Foi o pessoal lá Da Sport TV Que seu pai Na bandagem Ele passava serol Serol Ali na frente É verdade ou é um boato? Verdade Eu sempre suspeitei Serol Serol por baixo da luva Vai decidir de que? Só para arranhar os dedos dele Por isso que minha mão Toda vez está machucada Se fosse um pedaço de ferro Ou alguma coisa assim Aí quando Era criança Quando começou A minha história A trajetória no boxe Meu sonho era ser campeão mundial Eu não tinha Jogos Olímpicos na cabeça Mas quando Eu fui para a seleção olímpica Aí Treinando pessoal E em 2004 Eu vi a galera Indo para Atenas Se não me engano Não Em 2008 Para Atenas E aí eu falei Pô Eu quero também Por quê? Por quê? Porque eu chegava lá Cheguei lá O pessoal da seleção Ganhando mala Mala de roupa Da Olimpia Na época Ganhando material Sabatilha Lua Não sei o que Todo material Aí aquilo ali Para a criança É melhor que a medalha Não é melhor que a medalha Quero também isso Aí foi o que aconteceu Inventei de esperar Os Jogos Olímpicos De 2008 Isso foi em 2004 Em 2008 Tentei esperar Os Jogos Olímpicos Não me classifiquei Por um ponto Perdi para o chão Estrada Um americano Em Guatemala Perdi para ele E aí Chorei muito Você vê Tem esse vídeo Chorando muito E aí rapaz Eu fui e falei assim Em 2016 É 2012 Eu vou conseguir Minha conquista Aí foi aí Que eu consegui Aí eu agora Replantei de novo O meu sonho De ser campeão mundial Né Hoje você já conquistou O brasileiro Hoje eu conquistei o brasileiro Qual dos dois cinturões É o vermelho Que eu conquistei No sábado agora Né Sábado agora Conquistei ele Dia 24 E o latino Na WBC Que é uma grande Organização Mundial aí Que é o sonho O sonho De muitos atletas Ser campeão mundial Pela WBC Deixa eu só fazer A última questão Do período olímpico Ainda Que você falou Que lá ganhava Aquela mala Com a roupa Com as roupas A sapatilha A luva Aquele negócio Todo Só que a organização Da Olimpíadas Também Ela dá uns kits Para os atletas Nesse kit Consta Que cada atleta Ganha 32 camisinhas Eu quero saber Com quantas Você voltou Então Tem isso mesmo Acontece Já foi para a Olimpíada Não é meu amigo Ele participou Não Ele participou Não É um atleta Acontece mesmo Mas Como Nós estávamos Na preparação Acho que ele quer me perrar Como a gente Estava na preparação Focada Ali Entendeu Mulher para um lado Homem para o outro Daí eu voltei Com as 32 camisinhas Depois que ganha também Você sai comendo Até o juiz Olha Olha Eu vou falar Bem verdade Não compromete o cara Não O cara é casado Não Mas eu vou falar a verdade Depois que você ganha A medalha olímpica Aparece muita gente Quer andar Muita gente Muita gente O Neymar deve ser Um cara muito 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 desejado Mas você foi casado? Hã? Quando você foi Você já estava casado? Com a minha Com a minha Então você pode falar Elas já beberam Eu vou te falar uma coisa Você falou do Neymar Toda mulher que ia dar Eu lembro da época Do Ronaldo Fenômeno Que o Neymar pelo menos É um cara bonitinho E o Ronaldo Fenômeno Que era feio pra caramba E toda mulher do mundo Queria dar pra Ronaldo Fenômeno Eu falava isso no show Toda mulher do mundo Olha o Munico falando Que não queria 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 porque Eu olhava assim no show Eu olhava pra aquelas pessoas Quando ele aparecia Que aí do pertinho dele Esse é o Ronaldo Não As mulheres queriam dar Não tinha jeito E uma vez eu olhei no show Assim e disse Olha Toda mulher do mundo Queria dar pra Ronaldo Inclusive vocês estão aqui no show Não diga que não não Aí as mulheres falavam Até a minha mulher Eu perguntei pra ela Ela disse Você daria pra Ronaldo Ela disse Daria Eu já dei pro Tone do escuro Se minha mulher Dava pro Ronaldo Eu pensei que até eu mesmo dava É verdade É verdade Agora Eu dava e dizia assim Ronaldo Por favor Coma Agora deixa eu filmar Pra estar na internet Tem que ter Porque Se não tiver isso Se não tiver isso Não adianta Na moral Não pegou ninguém 32 caminhões Você voltou com elas Estúdio pra casa Até separou Da ex Não, não Mas então tá liberado Você separou, tá liberado Não, como eu falei Depois que você sai Jogos Olímpicos Não, mas digo lá mesmo Lá mesmo Lá não Lá não Lá não Mas você não estava casado Com a ex Você não separou depois Sim, mas Você separou da ex Não, eu tô contando a verdade Lá não tive relação Com ninguém não Mas quando chegou aqui Aí a banda voou Aí as coisas mudaram Aí deu que eu me separei Aí a fila foi grande Foi, pior que foi Foi, pior que foi Mas graças a Deus Mas nesse Antes da luta Não pode Ter sexo Então É Os atletas Pessoas Fala que É proibido Essas coisas Mas eu mesmo Antes da luta Da luta De sábado Agora Faltando poucas horas Pra minha luta Falei Meu amor Vem aqui Que não vamos Mais uma vez Você vai lutar Falei Ah, pelo amor de Deus Não vai me cansar não Eu tô estressado Aí fui lá Acabei a luta Com um minuto e vinte e quatro Ganhei esse lindo cinturão brasileiro Ah, então você agora se tornou o Romário do boxe Porque o Romário falava que quando dava um eu jogava mais, né? Olha, eu já fiz teste já e deu certo Eu acho que quando você se relaxa, fica à vontade lá Eu acho que as coisas funcionam mais E você falou, ganhou em um minuto e vinte e quatro Um minuto e vinte e quatro Você, me fala uma coisa Não dá problema com quem vai fazer a transmissão Que, pô, o cara que vê na televisão Eles vivem de anúncio Aí a luta tá programada pra dez assaltos Se você ganha no primeiro Você ferrou o programa de marketing todinho da marca Eles tinham dez propagandas pra colocar lá Você ganhou na primeira, como é que ficam eles? Os caras não chegam pra você não Irmão, segura um pouco Segura, você tá sendo violento Nunca chegaram pra mim não, né? Porque eu acho que em cima do ringue Você tá lutando com uma pessoa que quer te bater também Quer te ganhar Então, foi como meu sogro falou comigo esse dia Cobra mão matada, não confia nela, né? Então, tipo assim Se você tem oportunidade de matar Você vai matar ela Então, o boxe é a mesma coisa Tudo pode acontecer, cara Quando você tem oportunidade Termina logo Você não pode dar Ah, vou terminar no quarto, quinto, sexto Não, porque o cara pode recuperar É que ele é sexto em você E botar uma mão em você Mas não pode combinar os dois, não? Galera, vamos fazer só uma paradinha aqui A partir do quarto é pra valer Não, não pode Ele tá achando que a luta dele com o Yamaguchi Vai ser combinada Vai ser porrada mesmo Eu também tô achando isso É, ele tá querendo combinar o negócio com você Não, não é combinado aqui não, Fábio Combinado é demais Aqui é porrada mesmo Você viu que o Whindersson agora também é boxeador, né? O Whindersson agora é boxeador agora O homem tá... Mas você acha que ele tem jeito? Se o Whindersson lhe desafiasse com uma luta Você toparia lutar com o Whindersson? Agora Agora Moir ele de porrada? É Moir ele de porrada Você acha que ele aguentava um assalto, dois, três, quatro Ele até em que assalto com você? Pô, na verdade eu gosto muito do Whindersson Admiro o trabalho que ele faz pelo YouTube Pra mim é um cara... Mas como boxeador... Mas como... Não, ele vai me desculpar Ele já vem falando isso em live já Como boxeador não Ele treinar é uma coisa Ser um cara que treina por... Nas horas vagas dele é bacana Mas como lutador não Acho que vai me desculpar Mas ainda falta muito pra ele Se você pegasse ele e dar porrada era... Não Ele ia até que assalto Não, não Acho que nem ele primeiro Ele pega mais ou menos o teu corpo assim? Mais ou menos? O peso? Não, acho que o Whindersson lhe é mais leve que eu Acredito Não conheço ele pessoalmente Mas acredito que ele seria mais leve que eu Você e seu irmão são pesos diferentes? Então Eu e meu irmão são pesos iguais Peso médio Até 72,5 kg E já teve proposta pra vocês lutarem um contra o outro? No Amador a gente lutamos Lutamos no Boxe Amador Eu ganhei dele Ele é magoado com isso até hoje Até hoje, rapaz Olha Velho Ó Quando ele chega em casa O meu irmão pega no pé dele Ah, eu imagino que tem uma vitória sobre você Rapaz Pensa num cara que costa em pouso Costa em pouso, né? Mas nós já fizemos uma promessa um pro outro já Ah, que nós hoje não subimos mais no ringue um com o outro Um milhão Uma milha É meu irmão, é fazer um treino, né? Ele vai lá fazer um treino, brincar Já é Ganhar um milhão, já é Ninguém não acoteia ninguém, não Fica só no... Não, mas se tivesse uma proposta assim internacional Um negócio, né? Com um evento grande e tal Eu acho que seria interessante Olha, então é bom vocês continuarem dizendo que não querem Porque os caras só vão quando não querem É verdade, verdade Eles só vêm atrás quando ninguém Tem que valorizar A gente jamais vai lutar um contra o outro Aí continua dizendo isso Aí eles vão lá e dizem Não, vamos chamar esses caras pra lutar Aí bota mais dinheiro Esse é o negócio, é verdade Esse é o negócio Uma curiosidade A bolsa de uma luta como essa aqui Que você ganhou brasileiro, sábado Quanto que é a bolsa de um brasileiro? Depende muito da categoria Dessa aqui, dessa aqui Então, na verdade Como agora estamos em plena pandemia As coisas estão meio desandadas Não tem mais público Não tem mais público E esse brasileiro foi uma bolsa Na verdade, o meu adversário até ganhou mais do que eu Por quê? Porque pra lutar com a Maguchi hoje A galera tá falando Não, quero isso pra lutar com a Maguchi Quero valor alto Aí acaba Pra acontecer a luta Você precisa Você precisa estar pagando Mas quem me paga A verdade é a empresa americana Entendeu? Então é o dinheirinho que dá pra Pra pagar as contas Segurar as contas aí A minha última luta tem um ano de seis meses que eu não lutava Antes do SK E o que me salvou foi a última luta Que eu fiz uma luta em dezembro de 2019 E aí foi aí que me segurou até agora Até SK Graças a Deus Não É porque eu vi que teu irmão tava entregando coisas da esposa dele A esposa dele faz pizza e ele tá entregando coisas Você também tava fazendo algumas coisas Eu fiz uma parceria com minha cunhada Minha cunhada Ela é chefe de cozinha E aí ela fez uma marmita fit Começou a entregar lá no condomínio E eu fiquei ajudando ela também É impressionante né cara Um herói olímpico tem que se virar Pra poder sobreviver Uma bolsa dessa aqui Dá pra comprar um apartamento André Carlone? Quem dera Não dá nem pra comprar nem Jacaraí Quem dera Vai Nova Almeida Você compra quase um lote A quarteirão inteira Quem dera Estou naquela região Mas deixa eu te falar uma coisa aqui cara De qualquer maneira Deixar muito claro A gente tá brincando Mas a gente tem um respeito Uma admiração muito grande Pelo que você fez Pela história do esporte no Brasil Pelo que você fez Pela história da sua família Pelo que você tá fazendo Inspirando crianças aí Hoje em dia É tão mais fácil Você se inspirar pro mal As pessoas têm exemplos do mal Toda hora Pra se inspirar Então pessoas que chegam Ao lugar que você chegou É o Olimpo Chegou nesse lugar São raras Então pra gente é uma emoção A gente tá diante de um cara Que tem a história que você tem Que tem os feitos E um cara que tá em franco crescimento Isso aqui mostra Que você não parou na medalha Você não é igual os caras Que faz uma música E fica com aquela lá Pro resto da vida A Conceição o resto da vida Não, cara Você ganhou a medalha Legal Mas já foi lá Ganhou esse aqui Ganhou esse aqui Tá indo pro Mundial E um detalhe, Fábio Eu acompanho mais esporte Do que você Depende de que esporte Você tá falando Não, de todos os esportes Eu gosto de todos os esportes Eu sou um cara Gosto muito de esporte E eu estava acompanhando Os meninos antes E assim, eles estavam voando No boxe profissional Antes da pandemia E parou tudo É o que ele falou Deu uma parada Que a luta que ele ganhou De 2019 Foi o que segurou essa onda Porque se não fosse Cara, era difícil Porque todos os eventos A gente que faz eventos De humor A gente também passou Um ano e meio parado Então, eu imagino Uma situação De um cara profissional Que depende de evento Que depende de luta Pra poder ganhar Ganhar as bolsas E a grana Porque não tem Um salário mensal Não é fácil Cara, deixa eu falar Uma coisa aqui, meu irmão Me ocorreu um lance Aqui bacana De imaginar Que você tem Uma história De conquistas Enorme É um negócio bonito De se ver, cara Claro A gente podia ajudar O Yamaguchi A ele criar Uma palestra dele, cara Porque eu acho que Se você tiver uma palestra Você se apresenta Nos maiores palcos do Brasil E com um cachezinho De palestra Assim, palestra grande, cara É verdade Porra, é um negócio Bonito, bicho É, é um negócio legal Acho que ele faz Um TED Talks fácil, cara Podemos sentar Começar a combinar Fazer certinho Pô, vai ser uma honra Eu tô A gente vai ajudar Um presente do Felizólogos Pra sua vida Muito obrigado Você montar uma palestra Aí você vai ver O que é subir num palco Ficar Quarenta minutos Sem tomar um soco Sem tomar um soco Motivando aquelas pessoas Dizendo aquelas pessoas O quanto é difícil Mas ao mesmo tempo É bom E é gratificante O resultado E mostrando pras pessoas Que é possível Tá aqui E aí no final Você bota essa medalha No peito E a galera vai aplaudir Você de pé, né Porque realmente É um feito Que poucas pessoas Como o Fábio falou No início aqui Poucas pessoas tiveram Essa honra Essa oportunidade De conquistar O que você conquistou A medalha é tão grande Que a gente bota Ela não fica não Tão pesada que ela é E hoje é um ano olímpico Eu vi a abertura De Jogos Olímpicos É uma coisa De emocionar Eu tava tomando café No hotel Foi no sábado E do nada Começou a descer lágrimas Aí minha esposa O que aconteceu? Não falei não Que eu tô assistindo A abertura de Jogos Olímpicos Eu lembrei De tudo que eu vivi Em 2012 Parece que eu tô vivendo agora Foi muito legal Cara, eu não consigo imaginar Uma pessoa que não se emociona Com o esporte Verdade Eu fico impressionado Hoje eu vi o choro Do Ítalo Ferreira Que é meu conterrâneo Nenhum repórter aguentou Na divisa ali Da Paraíba Eu conheço a cidade dele Que eu já estive lá Em Bahia Formosa Várias vezes Eu tenho um grande amigo lá O Toreba Que é uma figuraça É um dos caras mais felizes Que eu conheço Na minha vida Eu ainda vou lá Fazer uns vídeos Ele mora Ele mora na divisa Que tem um rio Que separa Vai até o mar E separa a Paraíba Do Rio Grande do Norte Que é onde o Ítalo Começou E cara A história do Ítalo É um negócio Que você se emociona Só em saber O cara começou Com a tampa de isopor Da caixa de isopor Do pai dele Porque o pai dele Vendia peixe Pra poder pegar E isso aqui Que dava soco em bananeira É a mesma história Quer dizer É uma história parecida É verdade Cara É uma história de sofrimento A maioria dos atletas Que ganham medalhas São histórias de muito sofrimento De muito sofrimento Por isso que eu falo Esse cara montar uma palestra Esse cara voa Voa Porque é uma história Muito rica Uma história de vencedor Uma história de vencedor Me interessa Sim, me interessa E estou com vocês Vamos sentar Conversar E vamos fazer Vai ser uma alegria Que eu acho que vai Transformar muita vida Vai emocionar A vida de muita gente Eu acho que esse é o grande lance De quando A gente consegue fazer algo Que vai Ficar pra sempre E o que a gente fez Vai transformar a vida Das pessoas Em diferentes níveis Cada pessoa Que vai ouvir a tua história Vai ser transformada Em algum nível Talvez algum consiga até De repente se inspirar Virar um atleta olímpico Ou ainda que não seja Um atleta olímpico Eu acho que A grande medalha Que a gente ganha É dentro da nossa própria vida Porque as vezes A sua medalha Foi essa aqui Digna, linda Maravilhosa Mas as vezes é um cara Que de repente Tinha uma dificuldade Pra andar E conseguiu se reabilitar Voltou a andar Um cara que consegue Passar num vestibular É a medalha da vida dele Um cara que consegue Um emprego Então cada um Tem a sua medalha Nessa vida É melhor, Fábio Uma criança Que teve oportunidade De ir pra droga Mas de que de repente Se inspirou nele E foi pro esporte Pode até não ter sido Um atleta profissional Mas que o esporte Tirou ele naquele momento Daquela situação Então o esporte salva Assim como o humor salva O esporte salva A educação salva E as pessoas Têm que dar mais valor a isso Quando eu digo as pessoas É o poder público Porque os caras Entram nesse negócio de política E eles só pensam neles E tem uma coisa interessante Que o Fábio falou aqui Quando a gente tem a alegria E a satisfação De conquistar as coisas Fazendo o que a gente ama Que é o seu caso Claro Você veio do teu pai O amor pelo esporte E você conquistou E continua conquistando E vai conquistar muito mais Eu tenho certeza disso O teu objetivo Que é o título mundial Claro A gente espera isso A gente torce por isso Eu fico imaginando Cara Que essa O que o Fábio falou É a tua missão Não é só a missão De você ganhar É a missão De você mostrar Para as outras pessoas Que é possível Sabe É motivar aquelas pessoas Dizendo olha É possível Não é só no meu esporte Não é só no esporte É possível na vida Quando você quer Quando você se disciplina Quando você Corre atrás E você Tem o objetivo Um foco na vida Você vai conseguir Verdade Então acho que E vindo de um cara Como você Que é herói olímpico As pessoas vão vir Com muito mais atenção E é um cara Que não foi contaminado Ainda pelo ego Você é uma pessoa Muito simples Sabe Você é um cara De uma simplicidade Muito grande E outra coisa Que eu percebo Com você Que você tem Uma timidez Você tem Uma dificuldade Talvez até Em revelar Seus sentimentos Na verdade Na verdade Eu Voltando a falar Aqui Eu tenho um negócio Comigo Acho que A palavra Acreditar Confiar É uma coisa Muito forte Eu Antes da medalha olímpica Eu escrevi Assim Na porta A gente se indicar Assim Eu gostei A medalha olímpica E todo dia Que eu passava Por ali Eu tinha aquela visão Ali Eu passava ali E lia Aquele papel Ali Eu botei A medalha olímpica Mas já agradecendo A Deus Por essa medalha Toda vez Que eu acordava De manhã cedo Eu dava de cara Aquele papel ali E é uma coisa Que eu acreditei Confiei E eu acredito Eu acredito Muito Que eu também Terei O meu Central Mundial Isso pra mim É uma conquista Muito grande São coisas Que o caminho Me deu O final Da minha história Lá Tenho certeza Que eu vou levantar Com o Central Mundial E isso eu passo Pra todas as crianças Todo mundo que eu vejo Me pergunta alguma coisa Eu falo Rapaz O sucesso Chega pra todo mundo Chega pra todo mundo Pra todo mundo Basta você estar preparado O dia que ele bater Na sua porta E você não está preparado Ele vai passar E você vai ficar Eu esteia preparado Só isso Yamaguchi E assim Quando não tem evento Durante a pandemia Por exemplo Você continuou Se mantendo em forma Treinando E alimentação Como era Suplementação Como era Então Eu continuei treinando Mesmo sem luta Sem nada Lógico Eu não estava treinando 100% Vou dizer assim Mas eu Dava-lhe os 60% O treino por dia Não tinha luta marcada Nada Mas eu estava sempre Sempre me mantendo Eu nunca deixei Ficar gordo Engordei Comi bastante Não Sempre me mantendo Porque eu sabia Hoje você pesa quanto? Então Meu peso normal Hoje É 83 quilos Caramba Você tem que baixar 11 quilos Pra luta Eu bato 72 e 600 Caramba É forte Como é que faz isso? Estou precisando Quanto tempo você faz? Eu baixei Eu baixei em 2 meses 10 quilos 10 quilos Como é que eu faço? Segura a mina Já ouviu falar Na verdade Nada Não tomei nada de remédio Para com essa Olha a inveja Olha a inveja Porque a barriga dele está grande Ele está com inveja Segura a mina É um negócio Então na verdade Pra você perder peso O boxeador Quando ele perde peso Ele vem Ele faz uma fase de treinamento Então tipo assim Pega 40 dias De treino 20 dias Treinamento Forte Treinamento Bem puxado Não é pra você perder peso Você tem que se manter Você tem que Preparar o seu corpo Né? Aí depois fica Mais 10 dias Já baixa A carga de treinamento E mais 10 dias Vai ser o dia Você vai perder peso Então vai ter 10 dias Você vai ter que perder De 8 Mas fazendo o que? Então aí você corta Na alimentação Né? Você corta Na alimentação Água Você não bebe Muita água Como você bebe normal Mas assim Diminui de De 100% Você diminui 10% Da água Diminui 10% Da água Você bebe 90% Cai bastante E aí Alimentação Você corta bastante Alimentação Café da manhã Já é cortado É... O que é o café da manhã? Café da manhã É fruta É péssimo Comer fruta Não... Não, mas 3 melancias Uma balaia de uva Uma balaia de maçã Outro balaia de manga Uma peca de banana É mais ou menos isso É, mas isso é coisa que sai É coisa que você vai treinar E vai sair do seu corpo Natural A fruta é assim Trabalha assim A fruta A verdura As folhas Trabalha assim Você pode comer Um exemplo Fazer uma salada Para você aqui Passar um quilo de salada Você vai comer um quilo de salada Vai se alimentar Mas você vai caminhar meia hora Esse um quilo de salada Vai sair do seu corpo Entendeu? E aí ele começa a trabalhar dessa maneira Começa assim A janta A janta é uma saladinha Bem menos Porque não adianta Você treinou hoje Perdeu um quilo No seu treino hoje Eu vou comer dois quilos? Não Você tem que comer 500 Se eu perder um quilo Eu vou comer 500 Entendeu? E no dia Um dia antes da pesagem Qual foi a maior diferença Você teve que perder Assim de um dia para o outro? 8 quilos 8 quilos? 8 quilos Eu tive que perder 8 quilos De um dia para o outro Né? Porque Mas aí foi Questão minha mesmo assim Porque Eu já estava Eu já estava 2 quilos acima da categoria Aí Começou Me dar fome Falei Rapaz Preciso comer Aí eu fui no restaurante Pedi um pratão de salada mesmo Um batalhão de salada Eu fui comendo Comendo Conversando Comendo Comendo Apagando Eu vi meu peso 8 quilos Sobe muito rápido Uma coisa incrível E aí Quando O peso Eu tomei até um susto Falei Rapaz E agora estou ferrado Né? Aí fui para a academia Botei uma capa O boxeador É muita capa Uma capa Um corta-venta Que eles falam Passa Uma Uma vaselina Pelo corpo todo Né? E aí Eu até acabo por cima E tem Uma hora de treino Eu não consegui perder Esses 8 quilos Caramba Mas tem gente Que tem muita dificuldade Tem atleta Que tem muita dificuldade De perder E sofre pra caramba Por exemplo O Zé Aldo Está com esse problema O Zé Aldo Teve É O Zé Aldo Tem esse problema Estive com o Zé Aldo Esse dia também Um abraço do Zé Aldo Não é melhor subir De categoria não? Então na verdade Quando você sobe De categoria Você pega adversários Maiores Mais forte Tudo bem Você vai ficar mais forte Que eu Eu estou com planejamento Agora E subi de categoria Agora Né? É Luta Eu vou lutar agora No dia 21 de agosto E já vou lutar Na categoria de cima Até 76 quilos Entendeu? É menos peso Pra mim perder Então acredito Que eu vou aí Melhor Vou sentir melhor Em cima do Rio Né? E vai que vai Você já entrou Numa luta Se sentindo mal Por ter Feito essa coisa De perder peso Assim muito rápido? Então já Já entrei numa luta É Uma ou mais Duas lutas E aí já Pesa Diarreta Não Diarreta Não Diarreta Não O que me dá Dificuldade É quando eu Vou na balança Pesei Aí começo Tomar líquido 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 E aí Duas vezes Aconteceu comigo Me alimentei Muito bem Fiquei muito cheio Tive que ir ao banheiro Lá e Vomitar Botava na garganta Pra tirar Porque tava Muito estufado mesmo Sentir mal Entendeu? Duas vezes Aconteceu comigo Mas Porque tipo assim Depois que você pesa Você quer recuperar Aqueles 8 10 quilos Que você perdeu Em questão de De horas Tipo assim Você precisa Estar se alimentando O tempo todo Aí eu acabei Comendo demais O meu estôm Pequeno Falei Esperar Foi difícil Você tem alguma técnica Diferente Pra hora da encarada? Tem Eu gosto de encarar Com óculos na cara Eu boto um óculos na cara E toda pesada de mim Encarou Teve encarado Eu gosto de botar um óculos Mas você fala Alguma coisa Assim pro cara? Não Não astúria O teu osso Mas os caras falam merda Pra você? Alguns falam Alguns falam Qual foi a merda Mais escrota Que falaram assim Não Acho que Quando Fala assim É coisa mais De Tipo assim Eu vou te bater Vou te pegar Não adianta você É Quero ver se você é bom mesmo Entendeu? O cubano que você ganhou aqui Falou merda Você lá não disse? Não, não O cubano também Já sabia Que eu Que eu não ia brincar com ele Acho que ele me respeitou também O cara sente O cara sente Cara Cara É muito duro Esse negócio A gente ficar imaginando O boxe como esporte Eu trabalhei com Maguila Lá no Show do Tom E a gente vê Maguila hoje tendo dificuldade Em termos de memória e tal Essa coisa toda E a gente fica preocupado que o boxe pode afetar A ciência tem essa tese aí Que o boxe afeta Mohamed Ali é um exemplo disso Infelizmente você já pensou que isso também pode te afetar na tua velhice? Não, né? Porque teu pai está com 83 anos e não repete nem o histórico Então assim A coisa O próprio Maguila fala Maguila fala assim Minha mãe nunca tomou uma porrada E teve Alzheimer Entendeu? Minha mãe nunca tomou uma porrada E teve Alzheimer Eu acho que o boxe A porrada na cabeça Eu acho que não só no boxe Mas você tomou poucas na cabeça, né? É Eu sou um cara que tem um Tem uma boa esquiva Uma boa esquiva Como é que o cara, o pai bota o nome do filho de esquiva? É verdade, é verdade É apelido? Não É nome mesmo Tá lá no documento Não, não Isso é surpreendente Ele é esquiva Eu fico imaginando Como que um pai bota o nome do filho de esquiva? Ah pai, olha De múcio Eu falo Não, múcio é um nome bonito Olha aí O Yamaguchi O Yamaguchi veio do mestre do meu pai Meu pai tinha um mestre de judoca Sim Né? De judô E faleceu E botou o nome Yamaguchi Não, Yamaguchi é um nome japonês, né? É um japonês Não, beleza Agora o Esquiva O Esquiva já foi meio assim Forçou, né? Eu acho que Você não queria ter o nome do seu irmão Não, não Não queria Não queria não Eu nunca entrevistei teu irmão O que é que teu irmão pensa do nome dele? Não, ele até que gosta Ele queria botar o nome do filho dele de Dom Juan Aí acho que não deixaram Que tradição, hein? Aí não deixaram Não deixaram Aí zoaram ele Aí falou Ah, meu nome é Esquiva, rapaz Você quer nome pior que esse? Quanta vez eu sou filho do colégio? Porque é bullying naquela época Hoje é bullying, mas naquela época não tinha isso Você tem quantos filhos? Eu tenho só um Quantos anos? Dois anos Quanto é o nome dele? Robert Falcão Robert Falcão Mas você já botou pensando que ele também vai ser um parceador? Não, na verdade o Robert, ele é americano Nasceu lá, nasceu nos Estados Unidos Ah, então foi uma luta que você foi lá É, foi Deu uma furada no couro lá e Passei um tempinho lá com a esposa lá Falei, passei aqui mesmo Aí já nasceu lá, americano A sua esposa é americana? Não, não é americana É um brasileiro Mas é dessa esposa atual É atual Mas ele nasceu nos Estados Unidos Quando você estava treinando lá É, quando é Porque ele é bom pra lá É bom que ele tem cidadania, né? Ah, graças a Deus Ele tem o que o pai dele procura muito tempo Entendeu? Graças a Deus eu dei isso pra ele de presente já Mas me diz uma coisa E aí você acha que ele vai pro esporte Pelo que você já vê, já convive com ele assim Com dois anos Você acha que ele já tem aptidão pra... Olha, ele é muito forte É muito forte Ele gosta de dar porrada já, né? Mas fosse por mim Muitas pessoas me perguntam Mas se ele vai ser lutador Eu falo, rapaz Foi por mim Não Assim, eu não... Por quê? Porque eu acho que o esporte Eu acho que o pai Ele vê muito o lado do esporte O trabalho que ele faz E que é o melhor pro filho E acho que se ele for jogador Tudo bem que o pai dele não gosta de bola Mas se ele puxar pro lado do futebol Acho que ele pode... Você falou que você tem uns irmãos que joga bola Joga bola Eu esquivo assim Acredito que não são os piorzinhos Você tem quantos irmãos? Oito Oito irmãos Dentro de casa Sim, da sua mãe e do seu pai Mas o seu pai tem quantos filhos? Dezoito filhos O pai tem dezoito filhos O que ele come? Fala pra gente a receita Além de mulher, eu quero saber Comida mesmo A gente vai dar essa força O meu pai, ele gosta de amanhã cedo Comer a polenta Que é o angu Ele gosta de comer isso E ele fala que Tomar A água do macarrão Ele ferviu o macarrão lá Ele tira a água lá Ele fala que tomar água do macarrão É uma receita que Água do macarrão Em garrafa e vende lá na farmácia Verdade Vende isso A água do macarrão É, ele gosta disso Eu vou trazê-lo aqui Você me prometeu que vai trazer ele aqui Eu vou perguntar ele Se aquilo ali dá uma Rapaz, eu acho que dá Fazer dezoito filhos Tomando água de macarrão Deve ser bom, né? E é mais barato que o Viagra, né? Não é, Bruto? O homem não perdoa nada Dezoito Do miojo não serve, não Tem que ser do macarrão Macarrão, macarrão Miojo é três minutos, né? Miojo é três minutos Tem outro nome estranho Assim, igual o esquiva, não? Então, na família Temos o Luciano Que é o nome mais Acredito, mais simples, né? Da família Assim, mais tranquilo Depois vem o Estiva Falcão Estiva? Estiva Falcão, né? Depois vem o O Elielson Falcão Depois vem a Isabelita Falcão Depois vem o Thomas Edison Thomas Edison Thomas Edison O inventor da lâmpada Thomas Edison Esquiva Yamaguchi Fala a verdade Você não sabe o nome de todos os irmãos Uma pessoa que tem dezoito irmãos Não sabe o nome de todos Deve ter uns três Que você chama de coisinha Dos nove Dos nove Da família Da minha mãe Que eu consigo lembrar todos Sem problema Mas o Os outros são mais velhos Do que você Mais velhos São todos mais velhos São os casamentos do meu pai Os primeiros casamentos do meu pai Caraca, bicho Caramba E tem a Deuzilete E a Deuzolinda 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 Não é só o nome da família Falcão É um nome interessante Ele é criativo O pai é criativo O pai é muito criativo Era outro Fazer uma palestra só de criatividade É verdade Como dar o nome aos filhos Verdade Pode ser Pode ser Isso é boa mesmo Deve ter juntado ele com o meu pai Né, cara Dá pra fazer o nome Um cara que, pô Um nome bonito, né? Um cara que tirou um múcio Esse cara Você sabe que o nome dele é múcio, né? É múcio Meu primeiro nome é múcio Múcio Mú M-U-C-I-O Múcio 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 Assim, na intimidade Alguns chamam de múção Múcio Na intimidade, né? Entendeu? É, não Não me confunde com múção Grande artista múcio Não, meu pai fala Ah, é Que o nome dele é múcio também Você sabia? Sabia o nome? É O meu pai fala assim Que sim, hein, cara? Que sim É, quando alguém pergunta o nome do meu pai O nome do pessoal dele Ele fala assim O meu nome? O nome é José Roarge do Pingolete Aí, o Pingolete Aí eu falo Não, mas o pessoal me chama de Colafarista O Colafarista Ele tem essa razão Mas o nome dele é como, de verdade? O nome do meu pai é Adegarda Adegarda Tá meio complicadinho Adegarda Adegarda Melhor touro moreno, né? É, melhor o pessoal que conhecei Como touro moreno Mas é Falcão o nome de verdade mesmo? Ou ele inventou esse sobrenome? Não, o Falcão Na verdade Ele vem da minha mãe E muita gente pensa Que o Falcão é dele Eu pensei que fosse o campeão dos campeões Não Maria Olinda Falcão Gomes Né? E muita gente pensa Que o Falcão é dele O nome do meu pai é Adegarda É Adegarda Câmera Florentina Florentina Então é Eu fui zoado demais Com essa música, velho Juro Até hoje Até hoje O pessoal me vê Florentina Florentina Rapaz No colégio então Eu era Mas você parece até com Tiririca Você parece Faz isso não Que eu sei Tomou um suco aí Eu não vou te defender Ficou esse picadinho ainda Aí que eu fiquei a cara dele mesmo Aqui, olha pra cá E fala com o Tiririca O ódio que você tem dele Por causa disso Tiririca O Rocinho Ele tá me chamando aqui Eu pareço com você Né? E a música Também me fez Passar muita raiva Porque a galera Me zoava muito ali Florentina Rapaz Se você encontrando O Tiririca Você faria o que com ele? Olha É difícil, hein? Deixa eu ver Dá uma esporrada nele Não, não Tiririca Tiririca É um cara que gosta dele Não fala mais nada de Tiririca Não, pelo amor de Deus Eu tô aqui forçando um corte Ele tá forçando, Tiririca Deixa Tiririca pra lá Rapaz Esse negócio de Ficar zoando A galera fica zoando comigo A galera da pelada Meus amigos Rapaz E aí? Tá fazendo muita palhaçada? Você é palhaço, rapaz Eu digo, vai te lascar, rapaz Eu passo uma semana Pra escrever uma poesia de cordel Duas semanas Pra decorar Pra poder contar pra vocês Pra vocês darem risada Você vem me chamar de palhaço Pô, mas palhaço é bom, cara Faz um movimento Todo mundo ri Não precisa fazer nada Tiririca Nasceu com aquela porra Chorupita Os palhaços que existem No mundo aí Que eu tenho o maior respeito Mas os caras Eles nasceram com aquele dom, velho A gente não A gente tem que estudar, né, Fábio? Escrever Mas tem outros palhaços Dessa nova geração E que são os caras bem estudados Tipo o Márcio Libar Não, aí O Márcio Bada Essa galera Tô falando aqui Os palhaços, né Que a gente Acostumado a ver E assim Os textos E as palhaçadas Eram as mesmas De um palhaço pro outro Vinha um circo Saia um circo E os As palhaçarias clássicas As palhaçarias eram as mesmas Que era o que Renato Aragão usava, né? Sim Levou pra televisão Levou pra televisão O dom O dom é muito legal Assim A pessoa nasce com aquilo Nasce, cara Nasce Costinha, né? Você lembra de Costinha? Leva Costinha abria a boca Todo mundo ria, pô Não precisava nem abrir a boca A cara dele já era uma piada E o esporte também tem isso A gente também tem isso Porque dentro de casa Lá No boxe lá Ninguém nunca pegou O Iamaguchi E esse que faz isso Direto Não, não Vendo ali Nós pegamos Aprendemos Tipo assim Foi O dom é isso E... Você acha que você é mais dom Do que treino? Ah, muito mais dom do que treino Eu já tive luta Que eu não Não precisei treinar Ah, eu fui lá E resolvi uma parada Sério, cara? Ah, várias vezes O cara se matou O teu adversário se matou De treinar Tu nem treinou Foi aí É, uai Dom O cara tava jogando Videogame Na hora da luta Nenhuma luta Pra 10 rounds Isso O... O... O cara Um atleta bem preparado Ganha o talento Né Sem... Mas se for Se for uma luta De 3 rounds O talento O talento leva O talento Ele tem Ele é talentoso 3 rounds pra ele Ele não vai Faz aquilo brincando Entendeu? Mas se for uma luta De 10 rounds Uma luta que Que Prorroga aí Assim O talento vai cansar Se não tiver preparado O talento não vai render Muita coisa Aí o cara O atleta bem preparado Né Ele vai Qual o teu alvo preferido Assim De dar soco, cara? Olha, eu gosto muito De... De bater na linha De cintura Né E na cabeça É o pior? Qual que é o pior? Aquele que você vai Aquele que Mais fácil Deixa o cara Atordoar Eu acho que é o cruzado O cruzado Quando bate Pegar Ele bate A boca do queixo O golpe cruzado O golpe cruzado Que é Ele pega aqui Né Pega aqui Pega essa região aqui Pega aqui Não tem Posso dar? Não, obrigado É o que você vai brigar Você entendeu? Fica preocupado Agora você Você já teve Em algum momento Da tua vida Fora a luta Assim Um cara que Fez muita merda Que você ficou Muito puta Que você quis Pegar na porrada Assim Você Aí você pensou Não, eu sou profissional Se eu fizer isso Eu vou acabar Com a minha carreira Olha Eu nunca fui De briga Assim Na rua Nunca fui esse cara Brigão Tipo Um cara bem tranquilo A galera até fala Põe não Se você é um boxeador Todo mundo acha Que boxeador é brigão Mas não Eu sou um cara Muito tranquilo Mas dentro de casa Mesmo Eu e esquiva Quantas vezes Nós pegávamos Um roda porrada Meu pai Tinha que separar E botar a luva na mão Falava só Sobe no ringue lá E resolve Porque o boxeador Quando ele bota a luva Vai um com o outro ali Acabou o tempo Ele se abraça Só tinha um detalhe Esquiva toda vida Perdia Toda vez Toda vez Não, é verdade Não, não Ele fala assim Ele vai vir aqui Eu vou mostrar isso a ele aqui Quero que ele esteja aqui Me chame também Eu vou trazer Até um quarto de luva Você falou um negócio Muito interessante Que é Esse é o final da luta Ou seja Os caras trocam Um soco ali Tira sangue um do outro Mas no final Se abraça Não dá uma raiva Pô, você me machucou Filho da puta Então, na verdade Esse é o valor do esporte Eu acho que Por mais que você briga ali Tá Tá Metendo a mão Apanhando Querendo a vitória Buscando a vitória Sabe qual é o esporte Não fica nenhum Não, não fica O mais engraçado é isso Você acabou ali Você abraça Você Tipo assim Pô, é Uma vez eu vi o Minotauro Minotauro falando disso Minotauro falou uma coisa bem legal Que ele falou assim Que a grande diferença Você tava falando dessa diferença A briga de rua Pra briga no octógrafo E essa coisa toda Que ele falou o seguinte Se você não consegue abraçar O seu adversário No final da luta Você tá transformando ele Num inimigo E o que acontece O inimigo Ele vai morar dentro de você Pra sempre O adversário não Ele deixa de ser seu adversário Quando acabou a luta São dois colegas de trabalho Com certeza Quando você transforma ele em inimigo Você vai ficar com aquela mágoa Com aquele ódio Com aquele ressentimento E você sai com o peso dele Pro resto da sua vida E cada luta Sendo a vitória Ou derrota Você tá aprendendo muito Você tá levando pra sua escola Do esporte E você aprende muito Então você acaba agradecendo Porque é uma coisa Que você Às vezes aprende muito mais Com a derrota Do que a vitória Você aprende muito mais Então isso é Acho que Bater o gong Lá Se abraçar Agradecer Que legal Foi massa Fizemos uma boa luta Pois não tem Já cortaram a luz Na sua casa? Rapaz já Muitas vezes Não dá uma vontade De acertar o cara Da excel Às vezes Dá vontade de derrubar a escada Puxar a escada Rapaz Todo mundo já teve Essa vontade Pior que já Coitado do cara Que corta a luz Aquilo é uma profissão Que eu não queria ter Que profissão ruim Cortar a luz E cortar a água É muito triste É muito triste É muito triste mesmo E esse dia Eu tava lá Em Vila Velha Lá Aí Curtindo lá Aí daqui a pouco Chegou o cara do porto E subiu o porto Rapaz E tava rolando A música no som assim Eu tava só vendo ali E daqui a pouco Soltaram aquela música Deixa dar isso Rapaz E o cara olhava O cara olhava Todo nervoso O cara da luz Rapaz É embaçado Eu fiz uma pegadinha Dessa pro programa Subo na escada Subo na escada E ganho 100 reais O cara subia Aí eu botava a música Deixa dar isso E eu vou Ficava puto Rapaz É verdade É muito engraçado É assim Eu acho que deu A gente tá muito feliz Cara em receber você aqui E eu queria te perguntar Assim pra finalizar Que você me dissesse O que é que te deixa Muito triste E o que é que te deixa Muito feliz Logo assim Que você fica feliz Começa pelo que te deixa Muito triste Muito triste O que me deixa muito triste Infelizmente Já que estamos aqui Falando de esporte Eu acho que Vamos então Deixar muito triste É saber que Os patrocinadores As pessoas Que apoiam o esporte Tá Tá acabando Tá ficando pra trás E não quer saber disso Né E as crianças Né Que depende muito Do esporte As pessoas Os atletas Que dependem muito Do esporte Tá parando Porque Indo trabalhar É tipo assim Eu conheço Eu conheço Atletas bons Atletas que tem Um grande futuro Tendo que trabalhar Largando o esporte Pra fazer a vida dele É levar comida Pra dentro de casa Né Isso me deixa muito triste E o que te deixa Muito feliz Rapaz É saber Que uma criança Se espelhou em mim E hoje Tá crescendo no esporte Isso é muito legal Né cara Isso é muito legal A gente vai Eu queria te pedir Uma coisa Claro Seguinte Eu imagino Como eu tava falando Lá anteriormente Você aparenta ser Uma pessoa mais tímida Mais retraída E tal De repente Talvez tenha até Dificuldade em falar Sobre os seus sentimentos Sobre as suas emoções Tem alguma coisa Que você ainda não disse Pro seu pai Algum agradecimento Que você gostaria De fazer pra ele E que ainda Não teve a oportunidade De falar Cara a cara Aí eu queria que você Olhasse isso aqui Que aqui fosse o olho Do teu pai E você olhasse pra ele E agradecer Afinal de contas Ele te transformou No herói Meu pai Ele me transformou Em um herói Eu agradeço ele Muito De coração mesmo É um cara Que hoje É meu amigo Meu irmão É um cara Que Tá comigo ali Nas horas boas Nas horas ruins Eu sempre Levo ele comigo E é um cara Que eu vou dizer Pra você É Eu não vou me Me emocionar aqui Né Por que não vou me emocionar Porque é um cara Que Hoje 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 Eu sou Eu sou um dos filhos Que mais Participa da vida dele Entendeu Eu quando Tô no Brasil Eu sou o cara Que mais Tá presente na vida dele Entendeu Então meu pai Pra mim É um cara Um amigo Um irmão Um cara Que Tudo que eu depender dele Eu sei que ele Vai estar ali Pra me ajudar Entendeu Então só Agradeço meu pai Pai Obrigado por tudo Obrigado por Você ter feito Um filho Que confia E acredita No seu trabalho Confia e acredita No que você Passou pra ele Então Tô muito feliz Com tudo que você Me ofereceu Esse mundo Você já disse pra ele Que ama? Muito Então fala outra vez Paizão Te amo muito Você sabe que você É meu velho preferido Te amo Que bacana Que lindo Obrigado Traga ele aqui A gente tá esperando ele aqui Eu vou trazer ele aqui É um cara que Como eu falei Em cima da hora Pai Tô indo lá no Rocinho Ele falou Poxa Magus Tive essa avisado Antes eu tinha Porque o pai O pai ele gosta De tomar uma cervejinha Mostra a cerveja Que você tá tomando aqui Isso aqui inclusive É um futuro apoiador Nosso aqui Pessoal da esperta Podia proporcionar Porque a gente fica comprando Cerveja esperta Pra Fábio aqui Eu pedi pra mostrar Pra ver se eles se tocam Aí ó Viu E aí Betinho Sartori Betinho Sartori Forte abraço Você é conterrâneo Lá da Serra Também sou da Serra Grande carinho Pela tua cerveja Sensacional Opa Isso aí E aí Ele tava já Curtindo já O dia dele lá Vai vir Vai vir Tá combinado Esse foi o grande herói olímpico Yamaguchi Falcão Obrigado demais Aí você Por gentileza Segue a gente Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Semana que vem A gente tá de volta Foi muito bom Estar aqui mais uma vez Fazendo Felizólogos Pra você Valeu demais Seja feliz logo Valeu Valeu ai V lectura V ja V Minas V Zara V V Legenda Adriana Zanotto